Vai lá, vai lá, vai lá, caramba. Tô aqui dentro do barco. Coração de mãe? Eu sou burro de fazer essas coisas, tô aprendendo, entendeu? Aí o... Esse é o lugar onde o seu Vivi tá jogando... O seu Vivi tá jogando os caras lá dentro. Fez malcriação, vai pra onde? Vai pra masmorra. Vai pra masmorra. Fez malcriação, vai pra onde? Vai pra masmorra, viu, pessoal? Isso mesmo. Agora pode fechar. Pode fechar, pode fechar. Pode fechar. Pode fechar, tranca a porta, pessoal, isso. Fez maldade, tranca. Pra vocês entenderem, aqui entra toda a água, é daqui. Então se por acaso, entende, tiver uma inundação na sala de maca, isso aqui é estanque, você fecha, não passa água pro estando barco. E agora eu vou mostrar pra vocês, daqui pra trás, a cabine de vocês. Opa, essa parte me interessa, pera aí. Uma cabine, pode entrar pra ver quem que vai... Pode, eu vou entrar aí também, pera aí, pera aí, licença. Tô sabendo. Muito obrigado, viu. Muito obrigado. Prazer enorme, tá recebendo vocês. Nossa senhora. Mas ó, o pessoal pode trancar lá, viu, não tem problema, não pode. Fez maldade, joga no ralo. Gostei do quarto, já tô me sentindo. E aqui, vocês vão estar dormindo duas. Aqui. Aham. Fazer. Eu. Virou hotel, virou hotel o negócio, entendeu? Os quatro, ali. Sinto o multo, sinto o multo, sinto o multo. Você pode guardar aqui embaixo. Os armários são tudo pequenininho, por isso que não é mudado. E aqui, do outro lado. Eu acho que a gente não obedeceu muito, né? Vai. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não, vai, vai, vai. Vai dar tudo certo. Esquerda a cabeça, não. Qualquer coisa, a casa de máquina. Casa de máquina tá ali. Vida simples, vida simples. Pode usar, vida bem simples, tá bem tranquilo. Não tá ligado, porque eu vou voltar pra casa. Vida, você que é alta. É culpa tua, viu, David? É culpa tua, não tem nada a ver com isso aí, não, ó. Não, sinto. Ah, o David tá filmando tudo com o celular, mas acaba aí, é bom. Você não, você não, é, você filma com... Fala aí. Fica, tá suando, tá calor, ó. É que não vai aí, né? Olha lá, o pessoal já tá dormindo. É, então vamos fazer o... Vamos continuar, então. Faz o live, né? Nós estamos, estamos no live, estamos no live. Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Deixa eu mostrar. Olha o David, vai na frente, vai, vai na frente. Vocês vão estar... O diretor tem que dirigir. Esse banheiro é exclusivamente de vocês, das quatro, tá? Porque tem o banheiro de vocês. Então depois eu mostro como funciona tudo, mas é só pra vocês saberem. Eu vou dormir no convés, irmão. Eu vou dormir ali, ó, na casa de máquina lá dentro. Os caras vão me trancar lá em dois dias, você vai ver. É. É. E aqui tem... Dá pra fazer uma bagunça aqui. Coletiva. Dá, dá. Dá, dá pra fazer um... Nada, conta, galera. Ah, vai, vai, vai. Faz isso. Tá vendo? Já entendi qual é a nossa mão em zona. Faz isso. Faz isso. Casa de máquina tá ali, ó. Ó, tá ali, ó. Só abrir a porta e jogar todo mundo lá dentro. E o fundão? Esse aqui é o quarto do viorme da Erika. É. Então, mãe, deixa eu vender o banheiro aqui. O banheiro, deixa eu entender o negócio. Aqui, tem uma cortina, ó. Tem uma cortina que fecha pra você depois tomar o banheiro. Pode tirar o cabinho aí. Alguém fica no banheiro pra otimizar o tempo. Se não fecha, para. Tem um banheiro. Tira, tira, tira o cabinho. Tira esse cabinho aí que desamarra. A corda. Isso. A corda não. No bar comando a gente não tem corda. É o cabo. Tomou. É o cabo. Tomou um toco, tomou um toco. Tomou um toco. Ela não tava entendendo. Você é só a traduzião, né? Não puxa aquela tramela lá, porque aí você se molha toda. E aí, Paloma, como é que tá sendo? Então, enquanto uma tá ali fazendo as necessidades, toda tá aqui tendo um banho. É isso aí, né? Intimidade é essa. Não, mas tem outro banheiro também do lado de cá. Então, fica à vontade. Barco é intimidade. A água vai toda pra cá. A voz da sabedoria italiana. Olha lá, que maravilha. Que maravilha. Caraca, que demais. É, aqui tem outro banheiro, se por acaso que ele estiver ocupado. É, maior que minha casa. Três vezes isso aqui. Mesma coisa, pode entrar. Mostra lá o banheiro. Deixa eu ver o banheiro. Pode dormir no banheiro, mano? É, não. Olha lá, mano. Mas por que que fecha assim e não pra cá? Hã? Por quê? Pergunta técnica, pergunta técnica, pergunta técnica. Não molha nada pra lá. Não molha nada pra lá. Agora vamos na garagem. Agora aqui é o quarto. Pode entrar, pode entrar. Seja um bem-vindo. 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 Não esquece a boia. Porra, pinguim. Vou levar a boia aqui, meu. De braço. Então nós vamos estar dividindo a nossa suíte. Ah, então não pode ter uma noite de amor. Ah, meu filho. Ei, Emanuel. Tá vendo? Sobrou. É, eu dormi lá fora. Mas então aqui é a nossa suíte, né? A nossa cabine. Aqui que eu vivi dois anos e três meses. E o Fredo e eu. Muito legal, né? Muito, muito. Muito, muito. Dois as fotos. É cama igual de casa. É igual de casa. Então com a madeira aqui, com o colchãozinho aqui, a gente faz igual a cama lá do outro lado. Vocês viram? Tem uma cama de casal, faz uma cama de casal. Tem sempre alguém, por exemplo, vocês viajam, mas tem que ter alguém no controle lá em cima. Sempre. Sempre tem que ter alguém no controle. É assim, nós fazemos os turnos de quatro horas cada um. E aí, nesses turnos, ficam três, três, dois. Eu acho que eu fico mostrando aqui. Vai ser o turno, nós quatro lá em cima. Vai, vai. Turno novo, nós quatro lá em cima cuidando. Já pensou? Balança. Balança, o negócio balança, pessoal. Vamos lá pra minha frente agora. O resto das cabines. Vamos. O que é isso aqui? Ah, isso aqui pode ser muito importante. Opa, desculpa, vamos lá, vamos lá. Sim, claro. Isso é um compactador de lixo. Sim. Então a gente coloca o lixo aqui, é uma máquina que amassa o lixo. Então todo o lixo, por exemplo, que nós utilizamos durante 25 dias, 11 pessoas na Antártica, deu, há quantos pacotes, Wilfredo? Dois pacotes. Dois pacotes de lixo desse tamanho. Então é uma coisa muito importante. E a horta lá, quando a gente descasca fruta, verdura, a gente coloca na composteira e vai esperando formar um adubo que a gente coloca na horta. Sem ninguém. Nossa, que demais, mãe. Mó, é tudo muito reciclado, reutilizado, né? Então é bem legal. Vamos lá pra vocês que eu tô vendo que tem gente aqui que tá meio que balançando. Eu tô meio que balançando, né? Eu tô meio que balançando, é ótimo. Eu tô meio que suando, na verdade, né? Vai, Emma, vai. Vamos lá. O pessoal tá do ar. Tá tudo fechado. Tá tudo fechado. E o David Fred e o Felipe não tem carro de frente? Não. Tudo ótimo. Caraca, é gigantesca a parada. Gigantinho. Tipo maior que minha casa. Nossa, gente. Parabéns. Muito obrigado. Que legal, né? Tem banquinho, olha. Você já viu o banquinho? Puxa o banquinho aqui, ó. Aí, você abre volta da mesa. Que demais. Tem o centro em volta da mesa, né? Que legal. Que demais. Ah, tem que aproveitar todos os espaços, né? E aqui debaixo tem espaço pra alimentos. Ah, que legal. Pois é, porque tu não dá pra ir lá na frente. Sim. Então, a gente guarda aqui, vai dar devagar. Ah, que legal. É, tem que aproveitar tudo, né? Aproveitar tudo embaixo daqui dos bancos. Claro. De storage, né? De dispense. De storage pra gente guardar tudo. Nossa, muito organizadinho. Parabéns. Muito linda. A gangue. O Fredo mostrou. Eu vou mostrar um off pra vocês. Ó, ó. A cozinha nós temos um fogão que balança. Que demais, cara. Você mostrou o fogão? O fogão é tipo uma gangorra, cara. É. Olha que demais isso, cara. O fogão, ele meça. Se liga. O fogão balança. Mentira, vai. Tá vendo? O fogão balança. Que demais, cara. Não importa como esteja o mar virado assim, o fogão tá sempre, sempre as panelas tão na horizontal. Que legal, né? Que demais, cara. Você tem que ir deção da cara ao queimar com a água para o pé. Pelo menos. Que demais, cara. Nunca imaginei isso. E aqui também tem outra característica, que quando a gente lava a louça, ó, a gente não precisa secar. Então, você só pode, só precisa lavar, ela colocada aqui, ninguém achar seco, já guarda. Ó, vi vantagem. Só vi vantagem. Só vi vantagem, né? Só vi vantagem. Só vi vantagem. Só vi vantagem. Por mim, na cozinha, fazer uma sobremesa. Que demais. Não acaba nunca esse negócio, cara. Essa cozinha aí. Vai fazer uns... Olha a grande. Olha a grande. Tá boa? Aqui, ó. E a Aliana vai cozinhar pra nós. Tá bem encheada. Dá pra passar 20 dias. Aí, ó, aí, homem. Aí, homem, aí, homem. Olha lá. Na cozinha, então a gente guarda aqui todas as frutas, as verduras, sucos e tudo que a gente tem pra gente tá, quando tá velejando, tem. Que demais. Tô vendo muita salada pra todo mundo ficar fit, né? E... Esse é o Wilhelm, sou eu, o Wilfredo e o Pierre. Então, esse aqui, quando ele sair com 7, 10, 15 anos. Uau. Legal, né? E essa na última viagem, essa na segunda viagem com a Kete. Então... Que demais. E aqui, como vocês sabem, a mulher gosta de comprar, né? Então, no barco não tem essa. A gente tem que ter... A lembrança que a gente traz nos lugares são as fotos, as imagens, as amizades das pessoas. Então, o que a gente traz é uma lembrancinha pra colocar no barco. Não dá pra ser acumulador jamais daqui. Jamais. Jamais. Não tem essa história de ser consumista. Mas eu nem sou, nem sou consumista. Não, a gente é. Não sou. Eu trouxe uma mala maior. É, agora eu trouxe uma mala maior do que imaginar. Eu fiquei de fato dormindo em cima da lava. Mas tudo bem. Pra ir embaixo do processo. Mas eu tenho que usar. Que demais, mano. Mas eu não vou comprar nada, não tá bom. Não vou levar a mão. Só me ver. Vamos subir aqui. Que demais. E aí, mano. Olha aqui, ó. Aqui é o videogame. Aqui é o videogame. Aqui é o videogame. Quanto diesel tem. Aqui é o Mario Bros. Quanta água tem. Vocês podem ver as cartas náuticas aqui. Bom, você pode ver. Eu, pra mim, é videogame. Entendeu? Eu não tô vendo nada, ó. Olha lá. Isso aqui quer dizer que a gente tá no mar. Entendeu? Pra mim, eu sou simplificado. Muito bom. Cabe, cabe todo mundo? Cabe, cabe, cabe. Muito calor humano. Calor humano. Eu tô chocado. Não, eu tô besta. Tô besta. Ainda daqui a uma meia hora eu vou pegar, entender. Você viu que dentro de casa dá pra olhar pra fora, né? Dá pra olhar pra fora. É verdade. Igual São Paulo. Mãozinho. Igual São Paulo. É igual São Paulo, só que não. Entendeu? É igualzinho. Só que ao invés de ter água, tem prédio. Mas é igual, pessoal. É só visualizar, entendeu? Tá tudo na mente. Que demais, meu. Eu vou mostrar as minhas instalações. Vai lá. Sim, senhora. Ai, a horta. A horta. A horta, a horta, a horta. Faltou a horta. Vai, vai rolar. Vou pilotar esse negócio aqui, o volante. Fred tá ali, ó. E aí, Fred? Tudo bom com essa vida aí? E essa vidinha mais ou menos aí, hein? Tá mais ou menos essa vida, essa semana aí, viu? Isso. Pra te contar, viu? Olha, olha. Olha, olha. Calma, 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 calma. Calma, eu vou fazer um tour ao vivo. Tá todo mundo... Pois não, pois não. Tamo aí, tamo aí. Perseguidores. Perseguidores, perseguidores. São ali, ao vivo. No, é o cat. Incrível. Não salva um, não salva um, não salva um. É tão importante que é uma câmera ali, ó. É, mas ó, tem câmera em tudo. Tem que eu ver. Tem que eu ver. Tem que eu ver. Tem que eu ver. Fimava, praticamente, a viagem inteira. Graças. Nós estávamos lá dentro, porque era uma tempestade muito grande. Uma onda grande passou por cima. Aí, vamos ver o tamanho da opção da onda. A linha barra pesada. Marra pesada, esses dois, é barra pesada. Ai, ai E aí O João fez 17 anos na churro com a mãe, né? A garrafa assim, ó... Então, ele pegou e sobe, tem os outros são muito fofos, tem os outros são muitas coisas aqui, né? Mas se você quiser, se você quiser, se der, faz aí o pavinho com a minha bolsa com a minha bolsa, desse tamanho, como a mãe dele com a minha bolsa, quando tem os outros todos eles são ainda mais raros. Assim, o povo está na sua casa, o povo não está na esquerda, porque também tem alguns montouros, com os carros, tudo a tela, todas aquelas pirogas que são aquelas canoas Com um braço, com uma pereneta. Cheio, parecia que a gente estava em 1500. Cheio de barco, querendo vender artesanato. Aí eu perguntei, vocês conhecem o Jonathan? Sim, meu irmão. Ele o único que foi estudar é o conselheiro da ilha. E aí, quando nós chegamos lá, Nossa, festa. Não, uma festa. Era para ficar dois, três dias. Ficamos duas semanas. Que time mais, mano. E como eles não tem eletricidade, não tem luz elétrica, nem nada. E eles queriam carregar uma bateria, uma pilha, que eles vão pescar. Então, você deu de presente. A gente veio aqui. A noite é para eles pescar. Que demais. Casa da garrafinha. Casa da garrafinha também. Jogou a garrafinha. Tipo filme. Só que de verdade, entendeu? Que demais. E aí, Paloma? E essa vida mais ou menos aí? Está complexa, né? Segura, mulher. Segura para não ter abatimento. Segura para não ter abatimento. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Já vai ficar desfalcado. Espera aí, espera aí. Olha o Fred. O Fred é tão profissional que ele está sentado em móvel. Tipo estátua. Estátua. Olha lá. O Fred está quase assim. De casa. 60, 60 anos. Espera aí. Espera aí que eu estou... Calma que eu estou tentando. Estou tentando. Ai, caralho. Ai, Fred. E essa vida aí? Bem tranquilo, sentado. Fincado no barco. Beleza. Vamos lá no fim. Espera aí que eu tenho que andar segurando nas paradas aqui. Olha. Olha. Cabo. 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 Cabo não é firme, não. Tem que agarrar lido, não. Cabo não é firme, não adianta. Bem. Esse baixo tem 30 metros. Para vocês terem uma ideia. Representa o edifício 10 a 1. O de trás tem 34 metros. Tem uma área com um vento. Trinta. Trinta. Por isso que joga aqui academia para o videochino. Escalar isso aqui, né? Brincadeira. Não, não. Mas me dá aí. Não tem uma coisa mais relaxa. É isso aí. Bem legal. Infelizmente assim, para praticar yoga não dá. Não dá. Você vai fazer o equilíbrio. Mas dá para fazer uns polichinelos, né? Dá para fazer. Pode fazer. Você quer fazer? Pode fazer. Nossa, maravilhosa! Que é isso? Que é isso? Que é isso? O pessoal aí está gastando a ficha da yoga. É isso aí. Quem é que vai pular a ficha? Às 10 horas da tarde, nós fizemos exercício. Ela vai pular. Aí, começou a ir embora. Porque é tudo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. A gente tem que nadar bastante, tá? A gente tem que nadar bastante. 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 Pessoa que não nada bem. Não é o caso, eu tô ruim de nadar. Dá-se um jeito, né? Dá-se um jeito. A boia tá aí pra isso, né, pessoal? Então é essa experiência nossa de 30 anos no mar que a gente quer compartilhar com vocês. É pra lá que nós vamos. Agora a pergunta é que eu quero ficar calado. Se a gente se acostuma bem, podemos vir aqui com vocês? Boa! Boa! Pergunta técnica importante. Pergunta técnica importante. Pra ir pro Caribe é rapidinho. Pronto. Pergunta técnica importante, adorei. Muito bom. Eu acho que esse convite... Eu vou aceitar. E aí, gente? Muito bom. Balança, né? Balança. Balança, mas não cai. Como eu falei, hoje tá um dia excepcional, tá balançando mais do normal. Esse é o máximo. Primeiro panzão. Esse é o máximo parado no corpo. No mar, balança bem mais. E essa coisa do ficar meio panzão e tal, é o labirinto falando o que que tá acontecendo. Eu tô vendo o horizonte, eu tô com o pé num lugar firme, mas tá mexendo. Mas por que que você bebeu tanto, Raíssa? O que que tá acontecendo, Carol? Suspente o vinho. Segura o vinho. Parece que o cérebro tá assim, ó. Para, segura. Esse é o momento. O momento. É, e antes de... Um dia antes, né? Um conselho de não viver. Não é de muito. Quando sair. Na travessia, não tem um momento aí. Não tem fé. 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 Depois que chegar, vai e vai. Só que nesse primeiro momento, é esse sentimento, né? Por isso que fica e tal. Se voltar à terra, vai balançando. Continuar balançando um pouquinho. Aí o cérebro vai entendendo. Tá. No terceiro dia, você não sente mais o balanço. Tá? Mas a gente... Vamos lá. Mais a trabalhar. Isso é de qualquer maneira hoje mesmo. Isso é uma balanço que tem aqui. Mas depois não tá. Aí você é tipo... Peraí. Você vai acostumar. Claro. Eu tenho com você. É. É. De qualquer maneira, é um... Leva um tempinho. Até o teu... Né? Como o David falou. É. 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 É a ideia. A gente vai conseguir. Quem quiser. Vamos sentar mais no cockpit. Só pra vocês sentirem. Daí a gente desembarca. Tá. Sim, senhor. Calma. O que seria? O cockpit é aquela área onde estão as mesinhas. Ah, vamos. Pergunta, pergunta, vamos. Só me leva, né? Não faz pergunta técnica. Não tá bem. Vamos fazer uma foto aqui. Ai, por favor. Vamos lá. Desculpe. É, de lá pra cá ou daqui pra lá? Acho que na verdade é aqui, ó. Aqui. Fica aqui todo mundo, ó. Na frente desse cabo aqui. Ah. O cabo desse cabo ali? É. Não. 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 Exato. Posso abaixar? Aqui. Aqui. Vamos sentar ali só pra dar mais um tempinho. Um arzinho. E aí, Ju, a situação? Tá complexo? Incrível. Tá complexo. Rui, né? E aquela vontade de voltar pra São Paulo, tipo, agora? Jamais. Que isso. Voltar pra São Paulo. Ai, que saudade da 23 de maio, né? É. Ai, que saudade do centro, né? Isso aqui é um novo mundo. Faltou humildade, né? Faltou. Faltou. Ó. É isso aí. Viu? Ninguém mandou... É por isso que a gente veio. Cê tá entendendo? Cê tá entendendo, Ju. Por isso que a gente veio. Por isso que a gente veio. Cê tá entendendo, Ju. Por isso que a gente veio. Tem que ficar de castigo. Castigo lá em cima. Tá? Fica lá meia hora. É. Lá na casa de máquina, trancado. Que isso. Ticadinho, né? Ticadinho, né? Ticadinho. Que demais. Que demais. Ticadinho. Ticadinho. Rute plano. Você também coloquei? É. Fiquei só filmando. Muito bom. Tá aí. E aí, essa menina. Tá complexo, né? Complexo. É de 12h. Não posso comer nem uma ideia. Pra mim, sábado, quarta e terça é tudo igual aqui, meu. Desculpa. sem ofensas. Não, 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 David, não. O cara queria cortar o barato dos irmãos, como é que pode isso? Tá trampalhando, não atrapalha, mano. Eu já não tenho esse problema, eu não tenho cérebro, então, já deu uma adiantada no processo. É pra cima lá no mar, agora. Uns 28 graus, um pouquinho mais. Não, eu vou lá. Não sei onde vai a quarentena. Porque se vai pra lá, é complicado. Então, se vai pra lá, deixa pra lá. Você vai pra África, se você descer ali errado, chegar lá na África. Quer dizer, eu acho. Mas é muito bom. Geografia não, tipo, tá quieto, né? Só sem tirar foto, skate. Que loucura, né? Muito difícil. Obrigado. Obrigado. Já entendi, já entendi. Já entendi, já entendi, já entendi. Três cabeças lindas. E a gente senta lá atrás, tá? Tá tudo bem. Só pode segurar. Vou... O arco é importante, pode segurar. Perseguidores, eu vou desligar, porque eu tenho que trabalhar, tá? Obrigado, tchau. E aí, cada vez já tá marinheira, ó, ela já tá... Mas parece que...